Boa noite, acadêmicas e acadêmicos do curso de pedagogia. Estamos discutindo na nossa disciplina questões pontuais relacionadas à política educacional, que na verdade não se esgotam na nossa plataforma virtual de sala de aula. Nós devemos pensar que a política, ela nos acompanha em todas as nossas ações da nossa vida cotidiana, bem como ela nos incita a repensar a realidade escolar a partir de diferentes posicionamentos, diferentes posturas e diferentes formas de compreender a realidade que nos cerca. Uma das questões primordiais que nós vemos no espaço, no cenário educacional, se concentra quando nós entendemos que a escola é uma instituição social, que possui sua identidade própria, que possui suas formas de se relacionar às diferentes esferas e que ela por si é política, posto que a educação não é neutra. A própria educação, ela é carregada de significado. A própria educação é um ato político. Pensando nessa forma, nós podemos dizer que a escola encontra a sua identidade a partir do momento que ela se vincula ao seu papel social. Então, quando nós falamos em que consiste a função social da escola, eu daria um outro posicionamento. Quais seriam as funções sociais da escola? E aí nós encontraríamos respostas, respaldo, talvez, em diversos espaços, tais como a construção e a elaboração, por exemplo, do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é o momento de reafirmar a identidade da instituição escolar, posto que a escola é uma esfera pública. Ela é da comunidade, ela não é apenas do espaço dos seus frequentadores, dos profissionais que nela atuam, dos alunos, mas sim da comunidade escolar como um todo, além daqueles que estão diretamente relacionados com o trabalho cotidiano da educação escolar. Nesse sentido, nós vamos perceber que a escola é um espaço de grande movimento, é um espaço de interação, é um espaço de articulação, é um espaço de importância máxima para uma comunidade. É lá que nós construímos a nossa formação humana, além dos outros grupos sociais com os quais nos relacionamos. E o que a política educacional interfere nessas questões? Em tudo. A forma com que um professor entende o processo de avaliação, a forma com que a escola em si pensa o aluno nesse processo de formação, as maneiras que se conduzem as reuniões pedagógicas e a interação entre os pares que atuam na instituição, a forma que as pessoas compreendem o cenário educacional como um todo, ou seja, a forma de interagir com as famílias, porque elas precisam estar também dispostas nesse ambiente. Elas precisam encontrar nesse ambiente um espaço seu. E nesse processo de formação humana, é muito importante que as pessoas atentem ao fato de que nós somos sujeitos sociais em processo de formação contínua. Então, esse princípio da formação, ele tem um caráter educador, ele tem um caráter político, ele tem um caráter necessário, ele tem um caráter que precisa ser vinculado a esse processo. Toda prática pedagógica é em si um ato político. Por quê? Porque o professor, o gestor, a equipe pedagógica, o auxiliar de serviços gerais, o auxiliar administrativo, seja qual for a função do sujeito na instituição escolar, ela tem um posicionamento, ela é rica de significados. E tudo isso, de certa forma, vai estar transposto no projeto político-pedagógico. Por isso que uma parte do e-book ficou dedicada à elaboração e às questões que envolvem especificamente o projeto político-pedagógico, que é uma forma de manifestar o caráter político na educação em cada unidade escolar. A escola é um locus privilegiado, como dizia Gramsci, um locus privilegiado de se ou manter o status ou se promover os sujeitos que estão ali nesse processo de construção. E nesse sentido, eu convido a vocês a pensarem nessa identidade da escola. Quando nós pensamos num projeto, nós pensamos em que aluno nós queremos formar, para que sociedade? qual são as demandas, as reais necessidades desse contexto? E ainda, o que nós podemos fazer para atender a essa demanda pelo viés da política educacional? Então, nesse sentido, nós, professores, nós temos uma importante tarefa, que é de mediar esse processo, que é de fazer com que esse conhecimento não seja somente um conhecimento engessado, acabado em si mesmo, mas sim materializado aos alunos como uma maneira de flexibilizar mudanças, enfrentamentos, decisões e assim por diante. Ressalto que, por a escola ser uma instituição pública, ela necessita contar com o apoio de todos, a participação efetiva e o que nós chamamos de decisões colegiadas, que são decisões tomadas pelo grupo, onde diversas discussões, num diálogo permanente, flexibilizam e decidem acerca do que é melhor em cada instituição escolar, de como aplicar determinados recursos, porque nós sabemos que a gestão de uma escola, ela implica no teor político quando ela não impõe, quando ela sistematiza, problematiza e decide de forma colegiada. Nesse sentido, eu os convido a continuar as leituras sobre todos os preceitos, os conceitos e tudo que envolve a educação sistematizada em ambiente institucional, de maneira que nós consigamos contextualizar a identidade do nosso espaço de trabalho como sendo um espaço em que eu me enxergo, em que eu me entendo, em que eu posso participar, que eu tenho uma voz ativa e essa voz faz a diferença na minha vida profissional e na vida dos meus alunos. Agradeço a participação de vocês e os convido à continuidade nas leituras, dos textos e dos dispositivos legais da disciplina. Abraços! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto